Fala meus amigos, galo de campina meus amigos, com fêmea ou galo de campina? Sem fêmea, o que é que dá pra você? Porque eu criei por muitos anos a vida inteira, eu acredito que por mais de 25 anos eu criei galo de campina sem fêmea. Beleza? Agora eu tenho dois galos casados, três solteiros. Beleza? Qual é o melhor? Com fêmea ou sem fêmea? A gente precisa esclarecer uns pontos aqui e aqui opinião é opinião, não adianta eu expor minha opinião e você imaginar que é uma verdade absoluta. É uma opinião, cara. Assim como a sua opinião não vai ser uma verdade absoluta, porque muitos amigos e muitos parceiros criam tanto solteiro como casado. E opinião, ninguém se discute. Vamos lá. O que é que acontece na vida do galo de campina? Primeiro que você precisa entender. Galos de campina, torneiro. Se você tem um galo de campina torneiro e adquiriu ele já adulto, ele veio do mato adulto por uma ocasião A ou ocasião B, não me interessa isso. O galo de campina, ele veio adulto. Uma coisa que você tem que levar em consideração, você não sabe a idade daquele galo de campina. Nem tu e nem eu. Ninguém sabe. Se ele veio adulto, ninguém sabe. Como é que a gente sabe a idade de um galo de campina? Quando é criado de novo. Você sabe. Você sabe. Você criou de novo. Ou nascido em casa ou no mato, se criou de novinho. Você sabe a idade. Adulto, pego lá, você não sabe. Nem eu e nem tu. Outro detalhe. Todo galo de campina torneiro, lá no mato, se você diz que conhece um galo de campina torneiro, obviamente você deve enxergar também a fêmea dele. Todo galo de campina torneiro é casado. Esse é um ponto. Se liga. Lá no mato, o galo de campina torneiro, você diz que é muito bom. De fato. Muito bom. Um galo de campina, cara, sensacional. Lá no mato, o galo de campina é a primeira. Você só fala do macho, mas esquece de falar que ele é casado. Esse é um ponto. Esse é um ponto que muitos galos de campina, quando são... Pegam lá no mato e vêm pra casa, nunca dão bom. Viram um touro, se ferem. É obrigado e, com o passar do tempo, você soltar. Porque não vai dar nada, cara. Já outros galos de campina dão muito bom. Mesmo sendo casado. Por que isso acontece? Agora chegou onde eu queria, eu precisava fazer isso aqui pra chegar aqui. Alguns galos de campina, mesmo sendo adulto, eles se adaptam tanto viver com a fêmea como sem fêmea. Ele sempre será a mesma coisa. Você cria galo de campina solteiro, e você diz, eu não tenho fêmea, mas você gosta de passear muito pra o mato. Amigo, é você que tá dizendo que não tem uma fêmea. Você tá dizendo que não tem na sua casa. Mas você leva o teu galo de campina até a fêmea. Beleza? Coloca isso aí na sua cabecinha, pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros. Beleza? Você pode não alimentar uma fêmea dentro de uma gaiola, mas você leva todo final de semana, duas vezes na semana. O teu galo de campina lá pra o mato, e lá vem um casal. Beleza? Lá vem dois galos de campina. Nunca será dois machos se eles fazerem um pra o outro abrindo leca, abrindo o rabo. Nunca será dois machos. Ali é um casal. O teu galo de campina, quando ele volta, ele volta com mais ordem. Ele volta pra casa mais disposto. Beleza? Por que isso aconteceu? Porque o safado e o sem vergonha viu a fêmea. Ele não voltou fogoso não é porque gostou do mato. Ele voltou fogoso e mais disposto porque gostou da fêmea. Entendem? Ele gostou da fêmea. Porém, alguns amigos continuam insistindo ainda, dizem, eu não crio fêmea em casa. Não é isso que eu quero falar aqui. Cada um sabe o que faz, cada um cria como cria. Passei por mais de 25 anos sem criar fêmeas em casa. Hoje, cara, eu fico imaginando o quanto fui tolo e bobo. Beleza? Porque eu levava pra um mato. Era como se eu criasse uma fêmea lá no mato e só visse ela a cada duas vezes na semana ou uma. É assim que funciona na mente de muitos criadores, cara. Infelizmente, é assim que funciona. Beleza? É assim que funciona. Vamos lá. Existem alguns galos de campina que já são dependentes da fêmea. É aqui onde mora o perigo. Beleza? Qual é o galo de campina que dá certo criar sem fêmea? O galo de campina que ele é adaptável tanto o macho viver com a fêmea ou não. Ele vai ser a mesma coisa. Ele não vai se importar se a fêmea não estiver perto dele. Ele não vai tosquenejar. Ele não vai perder o equilíbrio emocional. Ele não vai perder potência de canto. De jeito nenhum. Para ele, tanto faz como tanto fez. Ele vive natural, sem uma dependência da fêmea. Beleza? Esse é o estilo de galo. Vá olhando aí para o teu. Outro estilo de galo. Realmente, os caras são muito dependentes. Que quando encostam na fêmea, passam o dia com a fêmea. Quando tiram a fêmea, eles passam o dia mal-humorado, passam o dia enturrado, passam o dia com raiva, passam o dia depressivo. Ele passa o dia, cara. Cara, ele passa o dia afobado. Ele não quer saber de nada porque tiraram a mulherzinha de perto dele, meu amigo. Então, o cara não vai produzir canto se está insatisfeito. Beleza? Existe esse tipo de galo de campina. Passa um dia, passa dois, passa três, o cara continua enturrado do mesmo jeito. Porque tirou a fêmea de perto dele. Esse tipo de galo de campina é o galo de campina que lá no mato era muito bem casado. Que lá no mato, ele tinha um sistema emocional que era dependente daquela menina. Era dependente da fêmea. Existem galos que se tornam dependentes. Rosinaldo, existe alguma possibilidade de um galo não ser dependente. Nenhum centímetro, nenhuma porcentagem de uma fêmea existe. Todo galo de campina criado de novinho, de novinho, você escolhe se ele vai ser dependente de fêmea ou não. Se ele vai ser casado ou não. Tu escolhe. Se você quiser criar ele solteiro ali, é o momento certo. Criar de novinho nunca será dependente de fêmea. Nunca, 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 nunca. Mesmo que você case para reprodução. Mesmo que você tenha uma fêmea em casa. Mas nunca será dependente. Nunca, quando se cria de novinho. Nunca será. Beleza? Por quê? Porque ele vai chegar na tua casa à fase da puberdade. Ele vai chegar na fase dos 10, 11, 12 meses. Na fase onde um rapaz se interessa namorar uma fêmea. Ele vai chegar ali. Beleza? E quando ele chegar naquela fase ali, meu amigo, eu vou falar para você. Ele não vai se depender da fêmea. Porque ele teve uma infância sem ser alimentado, sem ser criado. O cara não tem noção. Ele está fora do tempo. Ele está fora da bitola. Beleza? Ele vai ser dependente das tuas paredes. Ele vai ser dependente do teu manejo. Beleza? Então, alguns galos de campina realmente são dependentes. Mas eles se tornam dependentes porque já foram capturados adultos. E lá no mato já tem vários anos que ele vivia com aquela companheirazinha. Bom dia, Rafa. Bom dia. Ele já vivia lá com aquela fêmeazinha. Então o cara se tornou dependente. Afinal de contas, é assim que funciona. Tanto no mundo animal, como no mundo aqui, no mundo dos homens. É assim que funciona. Outros não se importam, mesmo vindo adulto. Eles se adaptam. E para viver tranquilamente, mesmo vendo uma fêmea, é você criar de novinho. Beleza? Agora essa, de dizer. Ah, meu galo não tem uma fêmea. Tudo bem. Mas você vive indo para o mato e ele volta melhor. Ele voltou melhor porque viu a fêmea, viu? Põe a mão na tua cabeça que é assim que funciona a criação de Galo de Campina. Beleza? É mais ou menos isso, galera. Se gostou, deixa um like para nós aí. Se não gostou, deixa deslike. Comenta neste vídeo. Compartilha esse vídeo com amigos em grupos do WhatsApp. Convida para vir para cá. Fica com Deus. Um forte abraço. Valeu!